Onde está Hagmar? O rei Egbert o entregou para o rei Eila, sabendo que Eila ia matá-lo. Você terá que me matar. E nós precisamos nos vingar. É isso que importa. Imagine os porquinhos grunhindo quando souberem o que fez um velho javali. Não tenha medo. O Ragnar não pode estar morto. Mas o Eivar disse... Eivar não viu o Ragnar morrer. Ele não estava lá. Seu pai está morto... foi morto por serpentes. Meu pai está morto. Temos decisões importantes a tomar. Só que é mais importante vingar o nosso pai. Formaremos um exército. Formaremos um grande exército. Um exército maior do que qualquer outro. Eu sou o líder desse exército. Eu! E você vai me obedecer! Seu pai foi um grande herói. Talvez o maior herói do nosso povo. Por isso respondemos ao seu chamado. E viemos vingar a morte dele. Também receberá o grande exército do pagão. Desembarcaram na costa. Eu não sei se conseguem entender o real tamanho dessa vingança. Ragnar Lothbrok não era só o rei Beiris. Papai. Era o homem mais famoso do mundo deles. Em nome do nosso pai morto, em nome de Ragnar Lothbrok, O melhor herói do nosso país. Vamos declarar guerra ao mundo todo. De Deus nos ajude. Não sei se ele pode. Votar Lothbrok! Eles vão me vingar. Os filhos de Ragnar estão macanando. Me alegro de saber que Odin está preparando um banquete. Logo eu estarei bebendo cerveja e cifres. O herói que entra em Valhalla não lamenta sua morte. Não entrarei no salão de Odin medo. E lá eu esperarei para chegar pelos meus filhos. E quando chegarem, Vão divertir as histórias de triunfo. Os exílio me darão boas-vindas. Minha morte vem sem desculpas. E eu vou aguardar as valquírias que me levarão para casa. Aqui. Perrote o nosso pai favor. Faz jeito de formos nos ouvir dentro. Quando souberem o que fez com um velho javali. Vocês podem dizer o que quiserem, mas ele é um homem. Começaram a falar dele como um deus, mas ele não era um deus. Ele era um homem. Um homem com muitos sonhos e fracassos. E apesar de todos os fracassos, ele ainda é um dos maiores homens do mundo para mim. Quando eu era novo, eu tinha paixão pela vitória. Mas agora, com a idade e tudo que vem com ela, eu perdi o desejo. Eu mereço a força.